Estas foram as sementes do carnaval brasileiro. Na primeira metade deste século, o carnaval carioca se desenvolveu basicamente na Avenida Rio Branco e Cercanias. Principalmente com as batalhas de confete, os bailes em teatros e clubes e o corso. O corso foi o grande sucesso do início do século na cidade do Rio de Janeiro. Enquanto isso, nas praias da Zona Sul aconteciam os bailes à fantasia. Anos 20, anos 30, o carnaval carioca era basicamente inocência. Não só das crianças nos bailes infantis, como também do bêbado, que tentou acompanhar o corso na Zona Sul. As grandes sociedades, com seus carros alegóricos e crítica ferina, foram um grande sucesso do século XIX e até a primeira metade do século XX. Essa é Vilza Carla, rainha do carnaval. Ah, o bonde, o grande amigo do carnavalesco. Uma época em que o pessoal todo se divertia nos blocos que cortavam a cidade em todos os bairros, ajudados sempre pelo grande amigo bonde. Naqueles tribos sempre cabia mais um. Enquanto isso, o baile do teatro municipal era o baile mais famoso do Brasil, trazendo gente não só desse país, como também de todas as partes do mundo. Sucesso absoluto para o concurso de fantasias. O baile do municipal tinha um problema. Na quarta-feira de cinzas, o teatro estava arrebentado e arrasado. Dá para ver que nos anos 50, as mais gordinhas tinham vez no carnaval carioca. Carnaval carioca já foi bem mais rico e variado. Os ranchos, por exemplo, levavam para a avenida toda a delicadeza dos seus temas. No início, os desfiles das escolas de samba eram realizados sem a presença de grande público. Eram manifestações, sabe, bem mais espontâneas, feitas por quem realmente morava nas vizinhanças das escolas. As fantasias perdiam em luz para as de hoje, mas em matéria de samba... E no Rio, nem tudo acaba na quarta-feira de cinzas como que é a música de carnaval. Porque o carnaval guarda aqui sua memória em museu. Eu faço várias vezes.